Enquanto a noite não chega, me desespero e com ansiedade te espero. Enquanto a noite não chega, não sou, não vou e aqui estou. Enquanto a noite não chega, cheguei e fiquei. E agora que a noite chegou, boa noite para todos. Boa noite para todos. Vocês sabem que isto é um experimento e que tem algumas chances de não acerto, então eu tenho que agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Marcelo, também agradecer a presença do Professor Hall. Como você está, professor? Ramesh. 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 Bem-vindo de São Paulo, em São Paulo. É uma tarde de vermelha aqui. Bom, é noite aqui, professor, e toda essa audiência está aqui para ver nosso filme. E aí. E aí. Uma tarde. E aí. Explorando proteína para chocolate. E aí. E aí. Então, eu acho que vamos ter mais novas novas aqui hoje. Como eu lembro do nosso passado experimento, este é uma técnica técnica. Eu tenho a sensação que tudo que pode ir errado, e o time técnico colocou isso em tempo para o show. Então, meus parabéns para os organizadores. Muito obrigado. Eu vou chamar agora para falar para vocês algumas palavras do professor Chão Dombrão, que é o diretor do CIRCA, Centro de CIRCA, Centro de CIRCA, ele é diretor do CIRCA, que é o CIRCA, que é onde o professor Fural está, e ele faz parte de uma equipe, é o diretor de uma equipe, que foi essencial para que essa projeção e que essa transmissão pudesse acontecer aqui hoje. O que eu estou conseguindo fazer uma equipe com o professor Fural, e o professor Fural, um pouco de uma equipe com o professor Fural, , a maioria doarts da universidad, um, e o que vocês estão vendo aqui, é o somente de todos os pessoas que é吸am a gente vai começar a fazer apenas a transmissão, não nem me diga o que eu digo nesse processo, mas eu faço o que eu estou fazendo o filme, mas o que eu faço, a transmissão do filme e a conversa entre... esse experimento conversa entre Rio University, UC San Diego e o Piosco, não tem mais de fato, mas o que eu faço com o que é o que faz com o computador, mas o que eu faço com o que é o que eu faço com o Obrigado. e o trabalho de todos os grupos que nos trouxeram aqui de San Diego, Peter Otto, Héctor Paco, Tracy Hornish, e particularmente Tom Marroles, que está organizando e planejando isso por um mês, along with the people from McKenzie University, Toros Luzza, John May Almeida, Cicero Silva, e a organização do FILE, Paulo L. Piersonato, Ricardo Moreto, e, of course, I want to introduce the directors of the movie, Pedro Sosa e Renato Colón.